E a polícia ainda não tem pistas dos autores de tiros contra a casa de um vereador de José Bonifácio. A ação da dupla foi filmada por câmeras do Circuito Interno de Segurança e a gente tem algumas imagens para te mostrar. Olha só, dois homens chegam, pessoal, nessa moto, viu? Um deles, o que está na garupa, vai descer e vai em direção, então, até o portão. Logo na sequência, ele atira quatro vezes contra o carro do parlamentar. A gente observa aí os tiros quebram o vidro traseiro e também danificam um dos retrovisores e, na sequência, eles vão lá e fogem. Tudo muito rápido, cerca de 15, 20 segundos durou a ação desses criminosos. E o vereador Fábio Marcelo Pião, do MDB, está no terceiro mandato como vereador e disse que não sabe a causa deste crime. O inquérito foi aberto e o caso já está sendo investigado.